Então quer dizer que chegou o grande dia? Chegou o... o grande momento Pessoal, estamos saindo agora, a gente está indo lá para Campinas para buscar o nosso carro novo E a gente está discutindo aqui para saber quem é que vai voltar dirigindo Para voltar dirigindo um carro novo tem uma condição Tem que ir dirigindo esse Só dá para mim mesmo, né? Eu estou com dor nas pernas, no joelho Então pessoal, a gente está saindo agora como a gente já disse, para realizar mais esse sonho A gente vai tentar filmar, mostrar para vocês a entrega do carro Eles vão falar, ensinar para a gente como é que mexe no carro Essas coisas, né? Aquela coisa padrão Procedimento padrão deles Então a gente já pede para vocês deixarem o like, se inscreverem no canal Ativar as notificações para receber sempre que chegar um vídeo novo, né Juliana? É, segue a gente no Instagram também É isso aí pessoal, a gente está fazendo esse vídeo A questão de criação de conteúdo Que é o que a gente tem feito muito aqui no YouTube De forma alguma a gente está fazendo esse tipo de conteúdo Mostrando assim, ah, compramos o carro, isso Com forma de querer se aparecer ou algo assim, tá? Eu preferi até ir comprar o carro e nem falar nada Ficar divulgando essas coisas, né? Porque dá a sensação de que, sei lá, está sendo muito soberbo, vai Mas assim, mas como a gente produz conteúdo para o YouTube Conteúdo para vocês que gostam Então a gente acaba filmando tudo Então a nossa vida fica praticamente meio que exposta, né? É, porque sempre vai ter aquele que vai falar Ah, nada, vocês ficam desaparecendo Mas a grande maioria gosta de ver as coisas que a gente conquista Fica feliz Assim como a gente fica feliz quando as outras pessoas conquistam essas coisas Que tem vontade, que querem A gente sabe que muitas pessoas também ficam felizes Então é para essas pessoas aí, os outros só E é assim que tem que ser, né? A vitória dos outros tem que ser a felicidade da gente, né? É, nossa, não consigo entender como as pessoas se sentem mal, né? Quando alguém conquista alguma coisa, né? Nossa, é desagradável Mas até assim, né? O ser humano, na verdade, é claro que não é É a maioria, é uma minoria pequena, né? Então, vamos lá então? Vamos Então vamos logo Ah, descontar também um negócio aqui que aconteceu ontem, né? Um caos, um caos, né? Na verdade, aconteceu com a Juliana Mas acho que ela já falou em um vídeo aí, né? Que ela estava saindo da padaria E uma mulher e uma criancinha parou ela para parabenizar ela, né? Pelo nosso conteúdo no YouTube aqui, né, Juliana? Da hora, né? Da hora, muito legal Criancinha falou que ama o conteúdo da Juliana É Aí ontem a gente saiu na rua para passear com a Jess de noite Já tarde, eram, sei lá, umas 10 horas e mais E estava no escuro lá Daqui a pouco vai ver uma viatura da polícia militar Devagarzinho, assim Engraçado, né? Por mais que você não deve nada para ninguém Todo mundo, quando vê a viatura, fica meio assim Cabisbaixo porque, sei lá, né, Juliana? É, eu acho que eu é Aí, de repente, a viatura vai chegando perto O policial chega e fala Ah, tá! Né? Nossa, eu quase saí correndo, meu Aí até que eu lembrei, né? Que quem não deve não precisa correr, né? Eu estou brincando Não, não estou correndo nada Aí eu cumprimentei ele lá no policial que assiste o nosso vídeo Se ele estiver vendo aí, ó Valeu aí por acompanhar, né? É, um abraço aí Pela, como é que eu posso dizer, né? Pela Ele se dispor ao tempo dele de assistir o nosso vídeo, né? É, sim Porque a gente sabe que o tempo de policial é bem corrido, né? É Trabalha muito, né, meu? É Para cuidar das nossas ruas Para cuidar da nossa população Exatamente Então é isso aí, ó Eu queria agradecer aí As pessoas que nos reconhecem na rua Que nos cumprimentam E reforçar, né? Quando a gente tem A gente às vezes fica Ui, assim, meio assustada Porque a gente assusta mesmo Fica muito boia É, a gente não imagina, né? Não é que a gente é chato A gente é um pouco chato Mas nem tanto assim Não, a gente não é chato A gente é um totalzinho Não, estou brincando Então mandar um abraço A cara não é chata A cara não é chata Olha o bullying Então mandar um abraço aí Para o policial lá, né? Se ele assistiu o vídeo aí Deixa no comentário aí Se você estiver assistindo isso daqui Salve Abraço Tchau Chegamos, pessoal Estamos aqui já esperando Ele vai seguir agora a rampa ali Para trazer o carro para a gente, né? Então vou esperar que agora Vou filmar para vocês A entrada épica do carro, né? Vamos ver como é que ele vai chegar agora Eu não vi ainda o carro de perto Eu acho que ele vai vir Olha, aqui a entrega especial Ele vai descer para o carro ali Naquela rampa lá Está vendo? Ele vai apontar aqui Vai parar aqui Vamos ver A Juliana está lá preenchendo o formulário Assinando os papéis de entrega, né? E daqui a pouquinho ele está descendo Olha, estou ficando barulho de pneu Vamos ver Nossa, eu estou tremendo um pouquinho Espera aí Que engraçado, né? É aquela coisa, né? Realização de um sonho, né? Inédito na nossa vida, né? Aliás Clareando a parede lá E aí, Mota? Você foi o primeiro a dirigir Mas você não foi o primeiro a fazer um pum aí no banco, não? Não, não, não Pessoal, esse aqui é o Mota Ele que atendeu a gente, né? Quem quiser comprar um seu Honda Zero Kilómetro Ou semi-novo Pode vir aqui procurar o Mota Por favor Pessoal, ele está entregando a gente aqui Gente boa, de verdade mesmo, tá? Então vamos terminar aqui Ele vai fazer a apresentação do carro para a gente Eu vou filmando os takes para vocês E aí vocês vão acompanhando aí Beleza? Como é que é o nome da Honda aqui, né? Darung Darung Se pronuncia Darung Vamos lá Vamos terminar aqui Aí, a Juliana queria um plastiquinho para tirar Não é que vai ter um plastiquinho? Ah Ah, tem o da Central também, olha lá Está mostrando o motor aqui Ô, Juliana Aqui você tem a bateria, que é o que eu falei para vocês Garantia de dois anos Sistema de óleo dele Quem vai decidir a troca, como a gente já comentou Vai ser o próprio carro também Esse menino é inteligente Nossa, Juliana, melhor que nós E você vai mexer aqui, no máximo, só água do limpador Informações técnicas têm que ser passadas para você É, para mim? Mas deixa eu te falar Tem película plástica na Central Multimídia Ah, falei? Você vai tirar Tem também, tem o clássico lá para tirar Mas ali é bom você tirar por causa do touch também É, se não perdeu Porque você fecha ele É só a satisfação de arco Por que você está fuçando no meu carro, Juliana? Eu gosto dos porta-treco Nossa, a Juliana está caçando porta-treco É, tem aqui, olha Esse aqui é um molhão O pessoal, ele está apresentando aqui o carro para nós Ele está ali se despedindo de uma outra cliente E já vai voltar aqui Eu falei, ensina para a Juliana as coisas, né? Porque eu sei de tudo Mas fala o tanto de vídeo que eu vi esse final de semana sobre esse carro Se olhar a playlist do YouTube só tem Civic 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 Eu estudei tudo o que esse carro tem Já que eu nunca tinha estudado Porque até então a gente não tinha essa intenção, né? Não, foi tipo muito rápido, né? Foi uma coisa espontânea, digamos Olha o plastiquinho Juliana, não, tira agora não Não, 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 tira Tem vários, olha Esse aqui também é legal Depois a gente tira quando chegar em casa Então pessoal, está aqui Esse aqui é um pouquinho do interior do carro Acho que não sei se vocês não viram ainda no outro vídeo Mas está aqui Nossa, muito confortável Muito confortável Banco muito macio Muito, não é pouco não E vamos agora só guardar ele Dar aqui uns ensinamentos técnicos para nós sobre o carro Olha quem está ali Carol E é isso daí, né Juliana? Nossa, o interior desse carro Os bancos, além de confortável São muito bonitos Mas na minha opinião Assim, a cor e o detalhe dele é muito top Nossa, a gente está sentindo um cheiro inédito hoje Cheiro de carro novo É a primeira vez na nossa vida, né? É verdade Que coisa da hora Vidro elétrico, todos eles funcionam com um sistema de um top só Segurou apertado para baixo, eles vão descer Mesma coisa para cima E todos, nos quatro vai acontecer Exatamente A única diferença Se você quiser ligar, só aperta o botão sem pisar no freio Duas vezes Nossa, não tem que ter na cara Muito bonito esse painel dele O painel dele é fantástico O abastecimento É só destravar aqui que ele já consegue também liberar lá Não precisa dar chave, não precisa nada para ele, tá? Aqui você mexe no retrovisor Lado esquerdo, lado direito Vira para um lado, vira para o outro E esse botãozinho também apertando ele vai revoagir Legal? Legal Outra coisa aqui também que você tem Regulagem elétrica dos faróis Isso tem que tomar bastante cuidado, Juliana Que se ele não tiver aceso O sensor não vai apitar Ele vai mostrar ali para você Vai ficar falando que está chegando perto Só que não vai fazer barulho Então ele tem sempre que está verdinho Se eu apertar, ele não está funcionando Apertei de novo, ele volta a funcionar Até eu olhei ali, mas ele não avisa no painel É só a luzinha do lado Isso Às vezes vai passar um pano Ou manda lavar Alguma coisa ele pode estar desligado É que geralmente você vai perceber isso A hora que você estiver dando o ré Você escutou o que não está fazendo barulho É verdade Aí você aperta lá o botãozinho de novo Aqui também o sensor Que seria o sensor Onde ele vai te utilizar Controle de tração e controle de estabilidade Você pode só colocar um pouquinho ali para frente Só para ele conseguir sair ali Aí pode pisar nele e ligar Aí Juliana, você é só o primeiro rolê Aí Para ali Aqui no freio Aperta o botão É só fechar Tá Agora a Juliana vai dar o primeiro valer, Juliana Vai vendo Eu ia pisar lá Por favor, pressione o barulho para liberar o freio de estacionamento Você está pisando no freio? Você está pisando no freio? Estou Aí, Cláudia Ele avisa, você viu? Uhum Para cá, para cá, mãe Para cá, para lá Para dar um espaço Ali, olha Pode ir lá Aí para cá agora Aí está bom A linha e o rolante, aí está bom Mais uma vez Olha, o carro falou com nós Falou, né? Falou Porque você estava sem cinto de segurança Não Ele acho que não percebeu que estava pisando no freio Falou assim Por favor, pise no freio Pise no freio Exatamente Eu já fui pisar aqui, né? Primeiro Cadê o... Isso A minha esposa fica assim também, meu cara Porque ela estava com uma CR-V A mesma coisa Ela está buscando o freio de estacionamento de pé, né? Aqui você tem acendimento automático dos faróis O farol da Sportage Ele já tem aquela luz de condição de urna, não? Tem Então, aqui a mesma coisa Está vendo que ele vai ficar sempre no alto Então você não precisa nem ficar preocupado Em acender, em fazer nada Ele já tem a luz de condição de urna A hora que ele precisar Ele está sempre ligado E a hora que for necessário acender o farol Ele vai acender sozinho Então não precisa ficar preocupado Agora, se você quiser ligar Você tem como ligar por aqui também Lanterna e o farol Mas é bem simples, né? Ou deixa direto no alto também Seta normal Aqui tem o Lenowatt Que é aquela câmera, né? Que é essa câmera que é bem bacana Às vezes você enxerga alguma coisa Alguma situação de perigo Você consegue enxergar por ali Não apertar nada Deu um farol alto Ele vai funcionar Um teto Geralmente você vai segurar ele apertado um pouquinho Ele vai sozinho Ah, o forro não precisa puxar, né? O forro vai junto Ele vai junto Agora, pra voltar Você tem que puxar ele Então aí você dá mais um clique Ele vai E aí você puxa ele Certo? Esse aqui é... Esse é pra você erguer ele, por exemplo, né? Ah, tá, só pra deixar puxar Não, desculpa Aqui é a luz Aqui é pra você erguer Você aperta ele aqui Pra levantar a traseira Pra ele levantar aqui Só pra entrar um ventinho ali pra você Aí se você quiser fechar ele Você vai apertar ele voltando aqui de novo O que é legal aqui também Que os dois tem a luzinha Pra gente passar o batom Não precisa pegar a máscara Não dá nem pra ver Não dá, né? Nem adianta Sobrou alguma dúvida? Acho que não, né? Não, e também qualquer coisa Que vocês tiverem Vocês têm meu telefone Tem meu WhatsApp Pode ligar Tem o 0800 lá Só que, por exemplo Às vezes é mais rápida A nossa resposta também Tipo, se você estiver em casa Meia noite querendo sair Eu adoro que liga Porque aí eu me livro das crianças Entendeu? Eu falo É meu cliente Eu tenho que aprender Seu moto Eu tô aqui no carro Mas o ar-condicionado Tá no 22 E eu queria 23 Como é que eu faço? É só você aumentar um pouquinho A temperatura Aí eu faço um vídeo Explicando Não, fica tranquilo Não, mas isso a gente Até brincando Mas se vocês precisarem Gente, não se tem Pode ligar a qualquer horário Tanto é que eu dou O meu celular pessoal mesmo Que é pra isso mesmo Vocês precisarem Eu tô à disposição de vocês Aqui é atendimento exclusivo Não, a gente tem que fazer E também, por quê? Só você fazendo isso Que você vai fazer um diferencial Porque aí a hora que vocês forem lembrar Pelo menos de Honda Vão lembrar de mim É, então Exatamente A ideia é essa Quer desligar ele Pra gente fazer a foto? Vamos Fazer a famosa fotinha, né, Juliana? E aí, quer ajuda pra sair? Venha Já tô melhorando Fazer a fotinha, né? É, uai Bonito, né? Sim Bom, é uma cor nova na nossa vida Quer dizer Na verdade, o nosso outro Civic Era mais ou menos essa cor, não era? Era, mas era um cinza Eu acho que esse cinza aqui Ele tem um pouquinho mais de pigmento azulado nele É, pode ser Olha a frente disso Nossa, muito bonito Bom, tá vindo o lacinho lá Vamos pôr o lacinho pra nós fazer uma fotinha Daqui a pouco eu vou pegar a estrada com ele Só que não Bom, tá de novo Obrigado, valeu mesmo aí pelo atendimento Se precisar da gente, estamos aqui à disposição Valeu mesmo, brigadão Deus abençoe vocês Vamos lá agora Falou Agora é minha vez de pegar esse portejo ali E voltar pro meu carrinho Velho, né? Velho nada Nova, zero Mais nova do Brasil, aliás Fui Esqueci a desligar? É muito silencioso Primeira abastecida Primeiro gato com gasolina nele, né? É Põe a cara ao papagata Achei que ela tem É Tem gato Bonito, hein? O sal brilha, hein? Nossa, brilha muito Olha Caramba Uma cor diferente, né? Mas é bonita Meu, não é incrível Uma sensação diferente, né? Meu, olha só Sem placa Falar a verdade pra vocês Eu acho que eu não tinha essa Essa pretensão, sabe? De De ter um carro um dia sem placa É sério mesmo Eu não tô falando Ah, tá Falando Não, não Eu achava que eu nunca ia ter um carro sem placa, pessoal Sério mesmo É mais uma conquista mesmo Assim que Que me deixa até Emocionado, né? É aquilo que eu já falei, né? Tem gente que Às vezes vê as nossas vitórias Mas não vê os nossos As nossas lutas, né? Então As nossas lutas estão chegando Graças às nossas vitórias, aliás Estão chegando graças a muitas lutas, né? Né? Então você sabe como é que é A gente que não nasce com Não nasce rico Não nasce com dinheiro Tem que lutar muito Muito pra conseguir as coisas E assim tem sido na nossa vida Chegar em casa agora, né? Com mais calma Respirar fundo e Mostrar pra vocês o carro Mas que é bonito, é Olha só E a Juliana tá tendo o privilégio De ser a primeira de dirigir, né? Isso daí Parabéns pra ela também, né? Bom Tô no toque aqui agora Voltando pra casa É, Carol O Carol tá me acompanhando aqui, ó E aí, Carol O que você tá achando aqui Do carro novo? Rebaixado Rebaixado? Rebaixado É, porque é diferente, né? Do outro carro lá, né? Que era um carro alto, né? É Esse aqui a gente se sente baixinho, né? Faz sentido É, não Mas da hora, né? Da hora pegar o carro Cheirinho de novo Tudo molinho Tudo novinho, né? Um monte de função ainda Pra gente aprender a mexer A descobrir as funcionalidades Do carro ainda Mas, nossa É Uma sensação Indescritível Eu diria Se sair com o carro novinho Assim Acabar de pegar Saber que ninguém Ainda É o primeiro dono, né? Que outras pessoas Já entraram no carro Já usaram, assim Pra fazer as coisas Que precisavam e tal, né? Mas, é É muito louco É da hora Muito legal mesmo Espero que tenha pego aí A cidade lá e eu vou Esperar ela aqui agora Pra me Realizar meu sonho Uhul Eu não resisti Não resisti Não, né? Não, né? Não, né? Não, né? Vai lá, amor Agora eu vou Vai ficar comigo, Carol? Vou Por que você não caiu na Sportage? Não, é o novo Você tá levando a chave junto? Mas ele tá ligado Tava levando a chave da Sportage Já comigo, Carol É um monte de melodia, né? E aí, Carol O que você achou do carro? Rebaixado Rebaixado? Rebaixado É baixinho? É Aqui é onde eu fico Na Sportage Ela ficava Por esse que ficava mais alto Aqui por esse que ficava mais baixo Ah, não Mas esse aqui é bem mais baixo Carol, com a Sportage É É muito mais baixo Nossa, que diferença Você sair da Sportage E vir pra esse aqui Que nem você falou, Carol Ele é bem baixinho, né? Aham Nossa, é muito baixo Que legal E forte, hein? É silencioso É muito silencioso Da hora Chegando em casa A gente termina, né? Carol Mostra um pouquinho mais Alguns detalhezinhos mínimos Pra eles E a gente finaliza o vídeo Olha quem tá na nossa garagem, Juliana Né? Tcharam! Chegamos O pessoal tá aqui já Nossa, olha Eu tava falando pra Juliana E ele nessa meia luz Fica muito bonito, né? Parece que Chama a pintura, né? Chama o brilho, né? É, não Essa cor é top E ele fica com a cara de mais invocado E aí, Juliana? Como você está se sentindo? Ah, estou me sentindo bem Realizada? Muito legal, assim Mais uma realização, né? Mais uma realização, nossa É o que eu falei, né? Tipo, é indescritível A sensação de você pegar o carro Saber que é Você é o primeiro dono, assim Você não fez nenhum pum nele, não? Ainda não Ainda não Pessoal, tá aqui Já tá na nossa garagem A gente tá muito feliz mesmo De verdade, né? Eu espero que essa Nossa alegria Transpareça Pra vocês, assim, né? E que De certa forma, também Aquela coisa que a gente sempre fala Que sirva também de incentivo Pra todo mundo, né? Nossa, com certeza Que, nossa Isso aqui, vou te falar Eu tava até falando Que eu nunca imaginei Que eu ia comprar um carro zero Eu acho que nunca teve Nos meus planos Também não teve nos meus Assim, não é uma coisa É, não é uma coisa que a gente tem, né? Você coloca, assim, uma meta, né? Não Ah, tem pessoas que têm essa meta, né? A gente nunca teve essa meta De, ah, vou comprar um carro zero Nunca tive essa meta Essa é a verdade Inclusive, a gente comprou Na verdade, por puro acaso Foi Por puro acaso, né? A gente foi ver um usado, né? Foi, então Mas é que as condições ali É, favoreceram você pegar o zero quilômetro, né, pessoal? Pessoal, eu não vou mostrar ele Muitos detalhes do carro, né? Porque eu vou fazer um vídeo depois Bem detalhado, mostrando pra vocês Eu sei que Tem muita gente aqui que gosta de ver, né? Então eu vou fazer um vídeo Certo? O que vocês acham? Se vocês quiserem Deixa aí embaixo nos comentários E deixa o joinha também, né? Que assim a gente já Entende que estão gostando, né? O incentivo, né? O joinha é um incentivo, né? Vai lá do lado do carro, Juliana Pra nós ver como é que você fica Fica bonita Fica do lado da Sportage agora Olha a diferença de tamanho Você continua bonita Que estranho Caramba, Juliana Vem pra cá Vem aqui um pouquinho Vem aqui, ó Aqui Nossa, Juliana Agora que eu reparei Não é o carro Olha Você é bonita Olha Caramba Oi, Caramba É besta, né, Juliana? Você acha? Então é isso, pessoal Tá mostrado aí pra vocês Vocês acompanharam mais aí Mais uma conquista da nossa vida aí, né? Mais uma rotina, inclusive Diferente, né? De tudo assim Que a gente já viveu, né? E a gente, como eu já disse agora Eu espero que isso aí Sirva de incentivo aí também pra vocês De estímulo pra todo mundo, né? Pra nós, assim Nossos estímulos são as nossas conquistas Cada conquista que a gente tem Parece que estimula a gente a querer mais É, lógico Com certeza Bom, então é isso? É isso Eu acho que rendeu, né? Pessoal, de novo Deixa o likezão pra nós Se inscreve no canal Ativa as notificações, né? Isso É que a gente está aqui também Tá aparecendo aí na sua tela E a gente espera vocês Pro próximo vídeo aí Agora vamos curtir nosso carrinho aqui, né? Vamos ficar na garagem hoje? É, vamos dormir dentro Tchau, pessoal Tchau, tchau